Eu andava disfarçando, muito alegre, passeando pela praça um certo dia Ao passar numa esquina, vistei uma menina com um olhar de simpatia Seu corpinho desenhado, bem bonito e perfumado, igual rosa quando gira Numa embalo da beleza, debruçada, numa mesa, numa banca de caipir Ela bancava e dizia, venha, venha jogador, aventura a sua sorte no caipira do amor Chegando o negociante, achando o jogo importante, perdeu logo dez milhões Depois na outra parada, jogou casa de morada, com fazenda e criações Depois da mão terminada, o jogador, camarada, com raiva se retirou Na vida sem alegria, que tudo que possuía, a banqueirinha tumbou Ela bancava e dizia, venha, venha jogador, aventura a sua sorte no caipira do amor Chegando um doutor ligeiro, perdeu todo o seu dinheiro, nessa mesma ocasião Dizendo eu tenho recurso, jogou relógio de bus, transiline e anelão Quando a parada correu, de novo o doutor perdeu e com raiva disse, porém Vou lhe mostrar a minha raça, jogou seu carro de praça e no fim perdeu também Ela bancava e dizia, venha, venha jogador, aventura a sua sorte no caipira do amor Quem perdeu se retirou, depois ela me chamou, dizendo vamos jogar Eu lhe respondi que não, só tenho esse violão e ele eu não posso arriscar Mas louco pela donzela, sorrindo eu disse pra ela, sei que você não me estranha Vou entrar no jogo agora, se eu ganhar, ganho a senhora e se eu perder, você me ganha Ela me chamou, sorrindo queridinho cantador, vamos ver quem tem mais sorte no caipira do amor A casa que eu joguei, foi a que deu, eu ganhei a famosa banqueirinha É a mais linda donzela e ela é minha e eu sou dela que ganhei no caipirinho Hoje em dia eu acho graça dentro de um carro de praça ao lado do meu benzinho Ela é quem me inspira e quando eu falo em caipira ela me aplica um beijinho Antes fui um infeliz, hoje eu sou um amador, ganhei a felicidade no caipira do amor Com ela eu tenho recurso, tenho relógio de bus, transilino no meu pescoço Tenho fazenda arrumada, linda casa de morada, muito dinheiro no moço Tenho amor, tenho recreio, tenho carro de passeio, tudo isso ela me deu O nosso amor é sem fim, ela sempre diz pra mim, o meu coração é seu Depois me casei com ela e vivemos num bangalô Deu pra mim a parada do caipira do amor Depois me casei com ela e vivemos num bangalô Deu pra mim e pra ela o caipira do amor Deu pra mim a parada do amor